5! Olá, angolanos de cabina ao Cunene de Benguela, Luau. Boa noite. Onde está a nossa essência e o comportamento antissocial? Títulos de dois livros da escritora angolana Karine Monteiro que têm tudo a ver com as histórias que vamos contar hoje. Imagine você tirar a vida de Otrim por causa de 15 mil quanzas. Onde está afinal a nossa essência? Somos seres humanos? Somos mesmo seres humanos? Alguém atropela um cidadão e ao invés de socorrer o mesmo, dá sumiço ao indivíduo? Este não é um comportamento antissocial? Infelizmente, é deste jeito. Deste jeito, nós não vamos longe. Não. Assim não vamos longe. Falta-nos sensibilidade e moralidade. Esta é a nossa reflexão. Agora vamos aos factos. Um jovem de 22 anos de idade perdeu a vida no passado sábado. Terêncio Tualungo terá sido brutalmente agredido por familiares de uma vizinha que o acusava de ter roubado 15 mil quanzas. O ato de agressão aconteceu no distrito urbano da Samba, no município da Maianga. Veja a reportagem agora. Tudo começou com uma acusação de roubo. Uma ameaça que acabou por se cumprir dias depois. Passado alguns dias, a vizinha terá começado com insultos ao jovem. Que ele estava convivendo. A senhora, tanto que ele via na rua, lhe ofendia. Seu panina, vai para aquilo, vai para aquilo. Sou gatuno, sujo, não sei o que. Ele se sentou ofendido e volta para trás e dá uma da cara da senhora. Assim que dá a cara da senhora, a peruca voa para a estrada. Tinha pessoas que lhe conheciam que acudiram. Os filhos da senhora vieram com pedras. Começaram a lhe pedrejar com as pedras. Ele se defendeu e foi embora. Só ele tirando o chão. No dia seguinte, durante a madrugada, a acusada foi até a casa da mãe da vítima para recuperar o dinheiro. Rompeu a porta e eu própria mesmo. Já disse que você está em Jigir, que está aqui dentro de casa. Eu vou abrir a porta. A minha neta disse, eu vou abrir a porta. Abri a porta. Boa e depois vai ir. Eu peguei meu terço e fiquei de pé. Eu disse, ninguém vai entrar aqui. Eu não sei, era a própria dona que vai entrar. Para ir ver o tal filho que está roubando. Ele roubou, ele fez o quê? Você vai ir. Disse, você vai ver. Falou assim, você vai ver. Porque a tua vizinhança aqui já me falaram. Eu disse, minha irmã, comigo vais duvidar mesmo. Vais duvidar. Sabe por quê? Porque a noite onde você anda, eu não ando. O pagamento que você fez este, eu não fiz. Disse, ela própria mesmo, na boca dele. A noite. É o dinheiro que ele me tirou, os 15 mil, que ele me tirou. Não vi quando ele tirou o dinheiro. Mas os amigos que estavam convivendo lá junto, é que disse que você mesmo, esse homem mesmo que está aí contigo a girar, é que te tirou os 15 mil. A vizinha não terá encontrado o jovem e terá regressado horas mais tarde. Foi, ficou, ficou, duas horas, três horas, veio de novo. Disse mesmo que a dona sabe muito, eu disse, o meu saber é de eu salvar. Conversamos, conversamos. Chegou mesmo na porta. Disse, ele vai me conhecer. Uma testemunha terá contado à família que Terêncio terá encontrado a vizinha no bairro durante a madrugada. E foi aí que o pior aconteceu. Veio alguém, lhe pegou, que é o filho da senhora, lhe pegou, levou-se. Lá na staff dele, desmontou, quero, onde é que ele foi agredido? Me disseram, aquele vem deu com bloco, aquele vem, me explicaram tudo, onde? Lhe falaram, anda, todo no implante da manhã que a mãe dele nasceu. Andou até o local da casa da mãe dele. Quando ele chegou aqui em casa, a mim, ele próprio mesmo, o aluno, lhe encontrei já no quintal. A gemere, já a gemere. Lá para as três horas, lá para as duas horas. De sexta-feira já encontro, já é o milho do arrasco. Eu lhe pergunto, está assim por quê? Disse, ai, ai mamã, tudo que falou a senhora é que ela me fez. O que ela disse, tirou uma pedra, a pedra mesmo disse, quando pegou mesmo, fez. Llegou aqui, ficou-se acamado, que perdoou a vida um dia, sexta a sábado, não foi isso. A família pede que se faça justiça. Agora, neste momento, eu só quero ser lê mãe mesmo da forma que nós conversamos aqui. Da forma que nós conversamos aqui, ela levou mesmo na mente mesmo, que ele é uma mãe, porque eu lhe ainda lhe fiz comparação. Você é uma mãe que levaste o teu filho. Eu, neste momento, eu só quero mesmo a justiça, só mesmo sei. Como é que fica? Por isso que eu pedi ajuda na polícia, a polícia, graças a Deus, também me depara em passo. Acompanhar. A polícia está de par em passo, tanto é que a cidadã já está detida. Foi presa. Penso que ontem mesmo ela foi presa. Por quê? Porque ela e mais alguns comparsas agrediram até a morte de um jovem de 22 anos de idade por lhe terem acusado de tirar, ou roubar, ou furtar 15 mil kwanzas. Reparem para isso. Reparem para este comportamento antissocial das pessoas. Alguém roubou 15 mil kwanzas e paga com a vida. E não sei se roubou, porque ninguém viu. É uma acusação, é uma suposição. Ninguém viu o jovem atirar os 15 mil kwanzas. Mas foi agredido até a morte. Meu Deus, o que é que é isso? Que falta de sensibilidade das pessoas. Por que a justiça com as próprias mãos? Roubou 15 mil kwanzas, tudo bem. Apresenta queixa, tem provas, vai-se provar que o indivíduo levou os 15 mil kwanzas. Se for para pagar, paga. E depois vai na cadeia ficar aí alguns dias. É assim que funciona. País com lei, é assim que funciona. E nós temos leis. E quem faz justiça são os tribunais. Não somos nós. Não são os indivíduos lesados. Não somos nós quem fazemos a justiça. Atenção. Valorizemos a vida. Não precisamos banalizar a vida. Custa viver. Custa estar em vida. Custa dar à luz. Custa colocar alguém no mundo. Comportamento antissocial. Aqui a pergunta exatamente da escritora angolana. Onde está a nossa essência. Será que nós somos seres humanos com este comportamento? Não. Não. Assim, nós não vamos longe. Acompanhe esta história. Um jovem de 24 anos de idade, que fazia trabalho de lotador, vulgo cobrador de táxi, na via principal da estalagem, Viana, desapareceu de forma misteriosa, depois de ser atropelado por um mina-autocarro e levado supostamente ao hospital por um indivíduo não identificado. Os familiares dizem estar angustiados e apelam por ajuda para encontrar, pois já se passaram duas semanas. Veja a reportagem da Maria Teixeira, agora. São várias pessoas que todos os dias correm o risco de serem atropeladas por fazerem travessias arriscadas por baixo das pedonais. É possível ver, aqui, na principal rodovia de Viana, como alguns cidadãos deixam a pedonal para atravessar por debaixo dela. Alguns cidadãos tentam justificar a travessia nestas condições. Minha filha, as coisas nós que estamos aqui, mesmo jovem, como minha mãe e filha que estão atravessando aqui a pé, para sair daquele lado, para vir desse lado aqui. É por causa do ponte, o ponte não está bom, o ponte todo está cheio de ibulago. As pessoas não têm como que vai atravessar para sair daquele lado, para vir desse lado. Para o separado desse lado aqui, está mal, está cheio do ibulago. Mesmo esse lado aqui, nesse meio aqui, também a mesma coisa. Está bem mal, as pessoas não têm como que está fazendo. É por isso que está atravessando o chão. A pessoa vai atravessar no chão, os carros, vai trepurar a pessoa, vai morrer. A família vai perder. Agora, é por isso que estamos a pedir, estamos a pedir, por favor, por favor, imagina, para vir lançar esse ponte, o ponte está mal. O meu motivo é só isso. Quem não teve a mesma sorte é o jovem Valdinés da Silva. Valdinés da Silva, mais conhecido por mula, de 24 anos de idade, que foi atropelado nesta via. No passado dia 16 de setembro, quando fazia a travessia por baixo desta pedonal. Valdinés é lutador de táxi nesta via de Viana já há alguns anos e está desaparecido há cerca de duas semanas, desde que foi atropelado e levado supostamente a um hospital pelo mesmo indivíduo que o atropelou. Estes jovens, que testemunharam como tudo aconteceu, contam a sua versão dos fatos. Sim, aconteceu um acidente a volta de 10 horas. Sim, aconteceu aqui, nesse lado, é um coace que lhe pancou, mas não sofreu muitos ferimentos. Eu só estava reclamando, muita perna, perna só. Na altura em que o jovem foi atropelado pelo mini-autocarro, o motorista disse alguma coisa? Havia muitos passageiros dentro deste mini-autocarro? Sim, havia muitos passageiros e lhe disseram que iam deixar os cajoelos. Segundo este jovem, que também trabalha aqui, depois de Valdinés ser atropelado, pegaram o jovem e o colocaram dentro do carro. Lá pegamos o jovem, o meu conhecido da placa de trás, pegamos o jovem, ajudávamos, metemos no táxi, mas nenhuma família seguiu o carro, nenhuma família seguiu o carro. Ele vinha de onde? Ele saía do outro lado, para esse, não usou a pedonal, é isso? E foi atropelado assim, de repente? Não, ele viu o motor, aponte, veio para esse lado aqui, atrasou para o nosso lado, para atravessar a primeira estrada para subir, a segunda estrada, que não foi pancado. Os familiares dizem estar angustiados, pois já procuraram pelo jovem nos hospitais e morgues, mas até o momento, não o encontraram. Então, nós recebemos a notícia, isso no dia, aconteceu no dia 16, recebemos no dia 17, dizendo que o mesmo levou ele para o hospital dos Cajueiros, o hospital dos Cajueiros. A gente já foi para lá, não houve nenhum êxito. No dia seguinte, fomos até o hospital do Maria Pia, fomos até o hospital do Prenda, fomos até o hospital do Américo Bavida, fomos até aqui o Capalanca de Viana. Quem também não parava de chorar e encontrava-se aflita com o desaparecimento do jovem, é Dona Rosa da Silva, a mãe do lutador. Até a data 2, o menino, a condição do dia 16, até a data 2, estou à procura do filho. Estou sempre em casa e filho, não tenho resposta. É por isso que eu falei, estou falando para ver se me ajudam, porque eu estou mesmo bem sentindo com esse miúdo, que eu não estou a dormir, nem como eu não estou a conseguir. Filho é muito, muito grande, meu filho. Estes jovens justificam o atropelamento do jovem Mula pelo mau estado da Pedonal. Ele foi pangado porque a maioria das pessoas sentem medo de passar para a Pedonal, porque a Pedonal está mal, a Pedonal não está boa, não está em condições. Então, a mãe, algumas pessoas sentem medo de passar para a Pedonal. Hoje, muitos desculpem-se aqui na nossa estrada. E aí, por isso, ele passou pela estrada, foi atropelado, pegamos o jovem, ajudamos. E até hoje não apareceu o corpo. A família vem sempre reclamar o corpo da pessoa, que o dono não quiser ajudar, não, nós também só ajudávamos, porque é conhecido do bairro. E aí, ninguém seguiu, porque ninguém tem aquele conhecimento da família 100% do bairro. Aqui o nosso apelo, aqui é o nosso apelo ao cidadão, ao motorista do Mino Alto Carro, que terá atropelado este jovem, o jovem Mula, que contacte a nossa produção, para que nós possamos fazer chegar até a família deste jovem, para dizer onde terá deixado o jovem Mula. Se o jovem Mula está bem, se está a ser cuidado, se está a receber um tratamento no hospital, este motorista do Mino Alto Carro, que vem e diga. Porque a família está angustiada, quer saber onde está. Já passaram duas semanas desde que aconteceu o acidente. Até agora, nem o homem domina o autocarro, nem o jovem Mula aparece. A família já andou por várias unidades hospitalares e não consegue encontrar. É angustiante, de facto, é. E é uma preocupação premente. O Serviço de Investigação Criminal tem conhecimento, está a investigar, mas nós precisamos exatamente ter respostas sobre este assunto. Porque é doloroso uma mãe ficar sem saber onde está o filho. Duas semanas. É muito tempo. Nós daqui a pouco vamos a um intervalozinho, mas saiba que antes do intervalo, estudantes do Instituto de Saúde do Quilamba estão insatisfeitos. Eles sentem-se injustiçados por não terem feito o exame especial. Vai saber mais depois do primeiro intervalo. Eu até já. Na cara, moleque. Alô, bebê. Alô, bebê. Estão aonde? Estou aqui a jogar Bácila, uns cambas. Vamos jogar, mãe. Dificilmente ligas quando eu estou a jogar. Quando chegamos de sair hoje, não podemos estar iluminados. Olha a hora. Se eu quiser, ainda podemos sair. Não é coé. Não é coé. Não é coé. A ligação está falhada. Baby, estou. Estou. Não consigo te ouvir. Vamos ficar conversando ouvi-lo ouvir, não é? A minha rede é a Free Cell. A Free Cell. É de uma verdade que me merece, já. Ando muito. Fala mais com quem quiseres, com a conexão que nunca faz. O que é que eu faço com o meu turminho? Já tenho 35, mas sair de casa que é bom ou nada. É cama, mesa, repulavada. Então, porquê que não experimentes com o Red Bull? Ô, barilho, viste-se a minha velhota. Ah, olha. Fui a voar por aí. Embalado com a bondade de óleo de cravo e hortelã. Para 100% de frescura ao longo do dia. Pasta de dentes Flowdente. Seus filhos vão amar. E você também. Flowdente. Agarra a vida. Agarra a frescura. A Canuca TV está cheia de aventura, animação e muita emoção para todas as crianças. Divirta-se, dança-se, cante e aprenda muita coisa boa na Canuca TV, canal 42 da ZAP. Disponível em sinal aberto para clientes mini até 12 de outubro. ZAP. A minha TV. A Minha TV. Hoje, a única mulher. Luís Miguel desconfia de Vita. O que é que se passa? Fiz alguma coisa de mal? Porquê que foste aí com o César? O quê? Eu sei que te encontraste hoje com o César. Porquê que vocês se discutiram? Aliás, porquê que vocês são amigos íntimos? Eu não sabia disso. Mafalda revela um grande segredo. Tu não estás a cumprir com o que nós combinamos. Dá cá, dá cá, dá cá. Esta criança... Larga, 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 larga. Esta criança agora é minha. Tu vais desaparecer das nossas vidas para sempre, ouvi-te? Foi por isso que eu te paguei. A única mulher. Hoje, às 19h, sou aqui na Número 1. A única mulher. É patrocinada por DSTV Angola. Simbo. Hoje, no Especial Informação, vamos recordar. Mas, amigos, estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta quarta-feira, recebemos a reclamação de um grupo de estudantes do Instituto Técnico de Saúde do Quilamba, que mostraram-se insatisfeitos pelo facto de, supostamente, a direção do Instituto estar a proibí-los de poder fazer o exame especial a que têm direito e assim estarem condicionados a repetir a 12ª classe. Veja a reportagem da Florinda Gomes agora. Nos últimos três anos, este grupo de estudantes do curso de análises clínicas afirma que têm frequentado o Instituto Técnico de Saúde do Quilamba sem qualquer sobressalto. Eles decidiram agora chamar o nosso programa por supostamente estarem a ter as suas notas de exames trocadas. O índice de reprovados cá no IMC do Quilamba foi imenso. Na verdade, como eles dizem sempre que há erro no sistema, nós acreditamos que há sim um erro no sistema. Ao decorrer do ano letivo todo, as provas tinham notas, eram provas excelentes, as notas das provas eram excelentes. Mas as notas que apareceram lá na pauta, como eu já tinha dito, eram notas, olha, até não sei o que aconteceu. Infelizmente, é muito triste. Os meus pais têm as minhas médias. E as médias, eu nunca tive negativa, mas na pauta, só porque eu deixei a imunomatologia, viu tudo negativo e não só comigo, para com outros colegas também. Apesar de terem achado estranho a questão das notas, estes jovens estudantes afirmam que ficaram descansados porque teriam um exame especial em que poderiam provar as suas capacidades. No dia que viemos fazer o recurso, a senhora diretora disse que teríamos direito ao exame especial. Mas do que horror desse tempo, não sei o que houve, a informação foi difícil. Estorci da direção do Instituto, retirou esse mesmo exame. A diretora disse, mostrou supostamente um documento que a Ministra da Educação assinou dizendo que não terá exame especial para esse ano. Eles ficaram mais indignados ainda, após se aperceberem que alguns colegas que estavam na mesma situação que a deles, foram supostamente ajudados pela direção do Instituto. Eles pegaram alguns, não sei se são os preferidos ou como, puxaram e nós ficamos assim. Teve uma reunião com a senhora diretora e alguns professores e alguns alunos em que eles disseram que alguns alunos foram ajudados porque tiveram sorte. Agora eu quero saber, aqui prevalece os direitos ou a sorte de um aluno? Nós ficamos indignados porque há direitos iguais. Tinha que ser direitos iguais. Como é que alguns que estavam na nossa situação pegaram, aprovaram e nós ficamos na mesma? Porque tem alunos que deixaram uma, duas cadeiras e outros que deixaram três. Estão lá, décima, terceira e isso não tem injustiça. Miquelina II conta que mesmo após ter sido diagnosticada com um sério problema de saúde, não recebeu qualquer apoio da direção da instituição. Esse ano foi um ano muito turbulento para mim porque no início do ano letivo eu descobri que eu estava com um problema na coluna vertebral, uma escoliose, uma curvatura na coluna vertebral. E eu ia para a fisioterapia, mas ia para a escola com muita dor no tórax. Mas eu sabia que eu tinha que ir para a escola porque eu já vi nos anos anteriores muitas injustiças que aconteceram com muitos colegas que passaram todo o ano letivo debilitados fisicamente, mas não foram ajudados. Eu vi e trazia, eu trouxe o meu justificativo, trouxe a informação clínica para a direção, dei a conhecer a minha diretora de turma. Quando viajei para ele, a busca do colete ortopédico para o BIE, dei a conhecer a direção e o que eles conseguiam fazer era apenas dar informações ou esperanças falsas. Eles afirmam ainda que já tentaram em diferentes ocasiões resolver o problema junto da direção da instituição. Escrevemos requerimento para a senhora diretora, viemos aqui vários, praticamente as nossas férias nós passamos aqui na escola e nada adiantou. Eles pedem a ajuda do Ministério da Educação para que possa rever essa situação. A gente quer primeiro rever as nossas provas do recurso, visto que eles dizem que nós terámos negativa no recurso, primeiro queremos rever a nossa prova do recurso e exigir o que nós temos direito, o exame especial. Queremos que ele nos dê o nosso exame especial, para que assim nós possamos mostrar as nossas capacidades. Como assim? Reprovar é muito normal, mas quando a gente reprova não seguindo as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação, é que é revoltante. Estamos aqui alunos, não nos esforçamos muito, tem quem desde a primeira até essa classe nunca reprovou. Nós queremos que a senhora ministra, por favor, veja a nossa aflição, porque estamos muito desesperada. Não queremos repetir o ano letivo por causa de uma simples cadeira. Por favor, ministra da Educação e da Saúde, por favor, nos ouve, por favor. Nós precisamos ir da sua ajuda. Tem direito a exame especial? Tem de fazer. Tem de fazer. Agora, se a direção da escola diz que não há, este ano, exame especial, deve haver alguma explicação. E essa explicação deve ser dada aos estudantes, que penso eu, segundo dizem os estudantes, não receberam esta informação. Não receberam. Mas sobre este assunto, a direção do Instituto Técnico de Saúde do Quilamba já respondeu. E esta direção nega viamentemente as acusações feitas pelos estudantes. Vejam. Após termos ouvido os estudantes, nos dirigimos a referir a instituição onde fomos recebidos pela diretora-geral. O calendário antigo, acho que até há dois anos, permitiu ao aluno fazer o exame especial duas vezes por ano letivo. E este, desde o ano passado, foi retirado e ficou apenas um exame especial. E este exame especial é dado na mesma altura em que o aluno da 12ª classe estudou, teve acesso ao recurso e não poderá fazer o exame especial na mesma altura, porque as datas coincidem. Quem vai fazer o exame especial, neste caso? É o aluno que está com cadeiras em atraso do ano letivo anterior. Fátima Mambo afirma que foi sim dado a oportunidade aos estudantes de reverem as suas notas do exame de recurso. Os professores coordenadores passaram a informação aos alunos e apareceu um bom grupo de alunos. Fomos todos ao refeitório com as provas tanto do exame como as do recurso e cada um que esteve ali teve acesso à sua prova. Demos a chave da prova que pudessem fazer a recorreção da sua prova, que pudessem reclamar numa nota se houvesse alguma injustiça. E as notas são essas que foram afixadas. Alguma mudança houve sim de alguns alunos que reclamaram e viu-se na prova que houve que o professor, por exemplo, ao contar a nota pulou uma contagem. Então a estes nós metemos a nota dele merecido. De acordo com a diretora da instituição, a falta do hábito da leitura entre os estudantes é que levou a que estes não estivessem bem informados sobre as mudanças do calendário escolar. Logo na entrada, no lado esquerdo, ali no olo da entrada, tem um calendário afixado. Do outro lado você vai ver o perfil de saída dos cursos. Nós temos tido paradas nas segundas e sextas-feiras. A parada é o espaço de informação e comunicação para o aluno. Mas os nossos alunos, e principalmente dos da décima segunda classe, furtam-se. Eles dizem que a parada é o lugar de cantar o hino. Não é verdade. Cantamos o hino, sim. Mas antes do hino, passa-se a informação. Fátima Mamba afirma que as direções das instituições não têm qualquer poder para mudar o calendário escolar. O calendário é um documento oficial. Quem assina é a ministra da educação. Ela tem poderes. E esses poderes são lidados a partir da presidência. Porque é quem nomeia. Então ele usa, para além dos técnicos trabalharem no calendário, a ministra tem direito de fazer revisão. Aquilo que não está de acordo, retira. Aquilo que tiver que ser, coloca e depois assina. E este documento passa a ser um documento oficial. A diretora conta que além das disciplinas em que estes estudantes reprovaram, estes terão que fazer duas outras disciplinas. A décima terceira classe ficou apenas para o estágio curricular. As disciplinas de projeto tecnológico e gestão passaram para a décima segunda classe e vão ser anuais. Esses alunos que reprovaram na décima segunda classe, todos vão fazer, para além das disciplinas em causa, em que eles reprovaram, também vão ter o projeto tecnológico e gestão. Ela apela aos estudantes que venham frequentar as aulas, sob pena de mais uma vez reprovarem por faltas. Então, os alunos que reprovaram, tenho a conselhar-los que venham. Os nomes estão nas listas e eles estão a perder aulas. E ao perderem aulas, vão perder o ano letivo. Se ele não trabalhou bem, tem que reconhecer e dizer, não, este ano falhei, mas o outro ano eu vou trabalhar para que eu saia daqui satisfeito e fazer o meu trabalho no futuro bem e servir bem o cidadão. Quanto à queixa dos estudantes de não terem sido informados sobre a reunião em que poderiam reclamar sobre as suas alterações das notas, a diretora da instituição prometeu enviar para nós mensagens que provam que a informação foi passada aos estudantes. Mas até o fecho da nossa matéria, nada nos foi enviado. É, nada nos foi enviado. É verdade. Agora, a diretora do Instituto de Saúde do Quilamba fala que há e houve um encontro no refeitório com os estudantes para passar a informação, passaram a informação. E aqueles que puderam reclamar, reclamaram. O facto é que aqueles que reclamaram e viram que, de facto, houve algum erro da parte da direção, melhoraram, fizeram a correção na hora. E estes são os que transitaram. Os que não estavam presentes, que não fizeram reclamação, infelizmente, ficou provado, de acordo com a instituição, que eles reprovaram. E se reprovaram, meus amigos, toca estudar, toca estudar. Tem que, toca estudar, porque, de facto, há muita preguiça da parte de alguns estudantes de lerem, de estudarem. Como é que, então, não vai na parada porque na parada é só para cantar o hino? Não, a parada é para receber informações. E disse muito bem a diretora, é para receber informações. E quando se recebe informações, você vai estar atualizada ou atualizado. E aí, você consegue seguir os passos da instituição. Ao contrário. Não vamos longe. Aqui não pode haver mata-aula. E aqui não se pode dar benefício a quem não estuda. Quer ser... Aliás, estamos a falar de saúde. Saúde não é para brincar. Saúde não é para estudar um dia e amanhã não estuda, depois da manhã não vai na escola. Não, não, não. Saúde é para estudar a sério. Para evitar termos profissionais de saúde que depois começam a sentir preguiça de ir para cuidar do paciente. Quando não tem emprego, quando não tem emprego, começam a lamentar. Queremos emprego. Quando lhe dão emprego, já tem preguiça. Agora, também deve haver ajuda àquelas pessoas que, de facto, têm necessidade, precisam, demonstraram essa necessidade. Como eu vejo muito a história da jovem que tem problema da coluna, que várias vezes falou com a instituição, são casos pontuais para rever, olha para o estado dela de saúde, vê-se a entrega dela, vê-se as notas dela, para que ela não possa ficar mais o ano. Mas o resto que não cumpriu, e se o exame especial foi retirado e as pessoas não leram, só posso dizer que a direção deve passar a informação. Isso também é um facto. Se passou e as pessoas não lá estavam, não é a culpa da direção. Não é. Mas pronto, ficou a informação. Já temos a Maria Pedro do outro lado? Temos a Maria Pedro? Temos a Maria Pedro. A Maria Pedro está, nesta altura, no Hospital Maria Pia, conhecido Josina Mechel. O hospital vai fazer uma cirurgia de alta complexidade. E nós vamos acompanhar este processo que deve começar hoje ou amanhã. E a Maria está aí com mais dados, está com o médico que vai efetuar a cirurgia. Maria Pedro, fala comigo, companheira. Boa noite. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Angola. Exatamente há mais de 10 anos que o Hospital Josina Mechel tem feito operações do tipo cabeça-pescoço, a custo zero. E desta vez o contemplado é o Sr. Guilherme Cangeja, de 71 anos de idade natural do isque, que padece de um tumor há mais de 4 anos. Sr. Guilherme Cangeja, muito boa noite. Há quanto tempo é que esperava esta oportunidade para ser operado? Há caminho de tanto tempo, muito tempo, quando espera dessa operação. O Sr. saiu da província do Isque para aqui, para Luanda, uma transferência? Sim, uma transferência, sim. A partir do Hospital Geral do Isque. Ok. Como é que se sente agora? Bem, a doença está sempre a me incomodar, já dá dores, já não consigo andar-se devidamente. Cada vez que o tempo vai passando, a doença vai ganhando posições mais alarmantes. Ok. Agora o Sr. vai ser operado. Como é que está o coração? O coração está à vontade. Está tudo bem? Está feliz também? Sim, está feliz, sim. É a preocupação número um. Muito obrigada, Sr. Guilherme. Vamos ouvir também o Dr. Leonel Miguel Chiala e a sua equipa, que já operaram mais de 300 pacientes neste tipo de operação. Dr., muito boa noite. Está tudo a postos para a operação do Sr. Guilherme? Boa noite, Angola. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Sr. Guilherme Chiala e a nossa missão simplesmente é cumprir com o dever sagrado, que é o juramento que fizemos. Portanto, não vamos fazer nada novo, vamos apenas fazer o procedimento que os protocolos internacionais, tanto modificados no nosso contexto, permitem para esse tipo de doenças. São doenças que são frequentes e, lamentavelmente, são doenças, muitas vezes, inegligenciadas pelos próprios doentes e, portanto, na minha opinião, a medicina não deve ser curativa, senão deve ser preventiva. A medicina preventiva significa atuar nos fatores de risco, nas causas e, depois, potenciar as condições para o diagnóstico precoce e o tratamento, evidentemente, específico, que é o caso que vamos fazer aqui. O Sr. Guilherme está preparado para esta operação? O Sr. Guilherme fez todos os exames para o operatório, que se chama em inglês check-up para o operatório, portanto, nesse momento, está agendado o procedimento para quarta-feira da próxima semana. É uma cirurgia complexa, eu classifico a cirurgia como uma cirurgia de porte médio, a grande porte, tem as suas complicações, estão nas operatórias e as complicações para os operatórios imediatos, imediatas e tardias, mas está tudo acautelado para que a cirurgia ocorra, se Deus quiser, com o maior sucesso possível. Ok, já operaram mais ou menos quantas pessoas até ao momento? Nós aqui no Hospital de Vida Machel, pelo menos eu e a minha equipa, estamos aqui desde o ano de 2011. Nós começamos na Oncologia em 2006 e fomos transferidos aqui, tendo em conta a demanda de doentes que aqui tinham. Portanto, vemos que aqui é uma missão bem recomendada para cumprirmos uma meta e eu acredito que estamos a fazer isso. Temos média de um turno cirúrgico semanal e fizemos média de 12 ou 3 doentes, independente. Se for um caso de uma cirurgia de porte baixo, porte médio, uma média de 12 ou 3 doentes por semana. Então, temos dado uma resposta dentro das nossas possibilidades, das nossas forças físicas e mentais e da capacidade que o hospital tem de nos ofertar. Então, temos feito isso. Ok. Há mais pacientes ainda na lista de espera? Bem, cabeça e pescoço, do ponto de vista de estatística, nas estatísticas revisadas, tanto, estatística da John T. Contra o Câncer de 2022, dentro da economia de todos os tumores, é considerado o terceiro tumor mais frequente, superado apenas pelo tumor, pelo cancro da mama e o cancro do útero. Portanto, da cabeça e pescoço, na estatística do Instituto Inca do Brasil, é a terceira causa em termos de imorbilidade. E em termos de mortalidade, também não fica atrás. Não temos dados específicos. Nós aqui não temos um registro nacional de tumores, portanto, por isso estamos a trabalhar com dados do arquivo clínico. Muito obrigada, doutor Miguel. Pedro Paz, este assunto nós vamos continuar a acompanhar. Parabenizar também está a equipa do Jusina Machel, que tem feito muito por estes pacientes. São operações que não são pagas, é tudo a custo zero. É uma equipa que já operou mais de 300 pacientes, que foi um sucesso. E desta vez o contemplado, então, é o senhor Guilherme, que veio da província do Isque, que padece com este tumor já há quatro anos. E está aqui, será operado já nesta quarta-feira. E com certeza que nós, equipa Falangola, depois desta operação, nós voltamos aqui no Hospital Jusina Machel, para dar a conhecer ao caro telespectador, como foi então a operação do senhor Guilherme Cangis. Pedro Paz, receba as cordeiras saudações do Rodolfo Faustino, Maria Pedro, a TV Zimbo, a partir do Hospital Jusina Machel. Boa noite. Boa noite, Maria Pedro. Pedro Nosso, muito obrigado, uma cirurgia de alta complexidade a um tumor, ao cidadão Guilherme. Aliás, a minha preocupação é, como é que foi possível que se deixasse que este cidadão ficasse quatro anos com esse tumor? Quatro anos. Agora, felizmente, vai ser operado. Mas quatro anos com um tumor desses e ninguém fazer absolutamente nada? Não. Se não vamos longe. Intervalo. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 Quasas, o Mike é todo teu! Com 200 Quasas, tens um gigabyte, isso é algo muito raro, é ser a única vez em que o barato não sei caro. Calma, que eu não fico pra trás. Com 500 Quasas, dou um giga e meio a todo gás. Ronto! Relaxa, tudo que é bom vem sendo moras. Tu mativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativarás hoje, só viverás com alegria. Se me ativarás hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 Quasas, o Mike é todo teu! Com 100! Com 3! Um dia, um giga! Um giga, um dia, um dia! Um dia, um giga! Um dia tudo o que precisas, quem te avisa a tua amiga. Big Net, um giga e meio por 500 quasas, a Unitelo ofereceu. Entra nesta onda e navega três dias como é. Vai já o agente Unitelo e carrega o teu quadro. Sobe o lema, garantir a produção e promover a segurança alimentar, o Fundo de Garantia de Crédito realiza 5 de outubro. O primeiro fórum sobre garantia e crédito, a partir das 8 horas no Museu da Moeda em Luanda. O fórum visa identificar oportunidades de negócio, promover a produção e a autossuficiência alimentar. Fundo de Garantia de Crédito. Garantir para desenvolver. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este ou este? Agora ficou difícil escolher e que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, levo os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho aqui, mãe. Por favor. Te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Africel. A melhor rede, ao melhor preço. O ISIA é uma universidade líder na formação de quadros em ciências de saúde. Com uma clínica e laboratórios equipados com tecnologia de topo, os estudantes frequentam estágios que os tornam aptos para atender as necessidades do mercado nas áreas de análise clínica e saúde pública, enfermagem, ciências farmacéuticas, fisioterapia, medicina dentária. O ISIA oferece nas ciências sociais e humanas gestão de administração de empresas, gestão bancária e seguros, gestão de recursos humanos e marketing, ciências políticas e relações internacionais, direito, comunicação social e imagem, psicologia clínica, criminal e social. O ISIA nas áreas das engenharias oferece licenciaturas de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, eletrotecnia e telecomunicações, informática e mecânica. ISIA Benfica, ISIA Zango 3, ISIA Sequel e ISIA Andalatando. Alô, alô, Mangolé! Leite UHT, meio gordo, Biba, 1 litro, agora 685 quanzas. Atum posto a óleo, bom sabor, 90 gramas, agora 695 quanzas. Chorice de carne corrente, bom sabor, 140 gramas, agora 665 quanzas. Batata rena, 1 kg, agora 650 quanzas. Mangolé, barato, é aqui. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Meus amigos, estamos no ar e vou passar uma informação de utilidade pública ao senhor Pedro Miguel Domingos. Deu boleia a um senhor, o senhor chama-se Inácio. Deixa eu ver, Inácio Sabonete, Mumbanda Moana. É sim, é sim, o senhor Inácio. Deu boleia, o senhor Pedro Miguel deu uma boleia ao senhor Inácio, que saía normalmente de Andalatando no dia 25, foi até a ponte do 25, em Viana, e o mesmo esqueceu a mochila no carro azul, onde tinha roupas e valores monetários. Portanto, tinha algum dinheiro considerável, mais de 100 mil quanzas, e nesta pasta, o senhor não tinha dado conta que tinha valor na pasta, pegou na pasta, ia a deitar, os filhos viram que tinha dinheiro. Então, pedem nesta altura, o senhor Inácio, que contacte a nossa produção, para que também possamos dar o contacto do senhor Pedro Miguel, para reaver o seu valor e o bilhete de identidade. Alguns documentos, portanto, que temos em nossa posse. Portanto, está em posse do senhor Pedro Miguel, portanto, está o número da nossa produção em Rodapé, para contactar, deixa eu repetir, o senhor Inácio, o senhor Inácio Sabonete, deixou uma pasta azul, deixou uma pasta azul, contendo documentos e também valores monetários, algum dinheiro. saía de Andalatando, no Quasenorte, para Luanda, pediu uma boleia ao senhor Pedro, o senhor Pedro deixou-lhe na ponte do 25, mas ele esqueceu-se a pasta lá no carro. Portanto, o senhor Pedro, boa gente, não pegou no dinheiro, não gastou no dinheiro, e está com ela e pede que o senhor Inácio o possa contactar. Portanto, contacte através da nossa produção. Serviço de Utilidade Pública do programa Porta Voz de Todos os Angolanos, agora vamos para o nosso bloco de pessoas desaparecidas. Eu sou o Cândido Pinto Suqueco, eu vim à procura da minha filha Ana Cândido Pinto. Quem está com essa menina, por favor, lhe leve numa esquadra próxima, ou lhe traje aqui no TVzinho, meu terminal 927-12-42-37, ou liga 926-70-17-83. Sou a Esperança Luberto Manoel Eango, estou à procura do meu filho chamado Beto de Sousa Lourenço, foi desaparecido de segunda-feira, até hoje há cinco dias nunca apareceu, já procuramos. A minha irmã, que vive no Caciquele, lhe encontrou aqui no Plano das Ambas 2, em frente ao girassol, mas conversou ainda com ele, ele estava aí a trabalhar, não lhe pegou. Então, desde antes, onde estamos à procura dele, até hoje não está a aparecer. Então, achei melhor vir aqui no Falangola, que para mim, dar essas informações, para ver quem te vê, quem apanhar esse menino, ele tem 20 anos, ele não bate bem na cabeça, e está entre a casa por casa. Quem lhe encontrar, faça o favor de ligar nesse número, 931-34-4608. Tem esse número, 948-45-7011. Estou, mãe, Maria Josefina, estou procura, Morimau, Aurelio, dos Santos Mavoca. Estava lá no Tunguila, de 1998. Agora até a dia, não lhe viu. É porque está lhe procurando, ou está lá no Luambo, ou no Bailundo, estou a precisa dele. Aqui eu, em Luanda, no bairro Vila Flor, no Quilamba. Número de telefone, é 944-198-6019. Eu não sei lá, está ele, ou no Luambo, ou no Bailundo, é bom, ele é para me precisar. Ou família, ou nosso filho, ou nossa filha, ou se conhece lá, está, é bom para me precisar. Adriano Lourenço, que sangue é meu nome, estou à procura do meu irmão. Ele está desaparecido desde a segunda-feira passada, no dia 28. Ele é surdo, e é mudo. Por favor, a quem vê ele, a qualquer parte, da Angola, contactar os seguintes números, 938-66-80-32, ou o 957-93-37-82. o bloco de pessoas desaparecidas, é aqui onde o povo fala, é aqui onde o povo tem voz. Isto é o Fala Angola, e aliás, é porque estamos a falar de utilidade pública, acabou de chegar mais uma informação de utilidade pública, uma senhora, a senhora Neuza Braz, está com a mala do senhor Moenés Benjamim, a senhora saía de Portugal para Luanda, a senhora Neuza saía de Portugal para Luanda, e no aeroporto o senhor Moenés Benjamim esqueceu-se da sua pasta, da sua bagagem, aliás, enquanto a senhora Neuza pegava a sua mochila e o pacote, estava lá também a pasta do senhor Moenés, não é? O senhor Moenés Benjamim. Portanto, pode contactar a nossa produção também para que possa então ter acesso à sua bagagem que perdeu no aeroporto internacional 4 de fevereiro. São assuntos pontuais, serviço de utilidade pública no programa Porta Voz de todos os angolanos. Intervalo. Não, Monitel, já podes comprar o teu telemóvel pagando o Miquê Miquê e levá-lo contigo no mesmo instante. Pagas apenas 19 mil e 900 consas e levas o teu telemóvel já com o primeiro plano incluído e o resto é os poucos desde que carregues o plano mais smart de 3 em 3 dias durante 12 meses. Aproveita agora o Miquê Miquê da Unitel. vai já a loja o Miquê 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 do Miquê Miquê do Miquê Miquê do Miquê Miquê e dedicado ao seu trabalho. Miquê 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 do Miquê 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 Já sabiam, nas Óticas Octala, temos armações a partir de 12.500 quanzas. Sim, colou o espanto. Irresistível, não é? Agora já sabem. Óticas Octala. Veja a vida com bons olhos. Agita a tua semana com a Yango. Até 34% de desconto em todas as tuas viagens. De segunda a sexta. Poupa com a Yango. Pede uma viagem já. Hoje, a única mulher. Luís Miguel desconfia de vida. O que é que se passa? Fiz alguma coisa de mal? Porquê que foste aí com o César? O quê? Eu sei que te encontraste hoje com o César. Porquê que vocês se discutiram? Aliás, porquê que vocês são amigos íntimos? Eu não sabia disso. Mafalda revela um grande segredo. Tu não estás a cumprir com o que nós combinámos. Dá cá, dá cá, dá cá. Esta criança... Larga, 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 larga. Esta criança agora é minha. Tu vais desaparecer das nossas vidas para sempre, ouvi-te? Foi por isso que eu te paguei. A Única Mulher. Hoje, às 19h, sou aqui, na número 1. A Única Mulher. É patrocinada por DSTV Angola. Simbo. 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 Meus amigos, estamos de volta. Estamos na parte final do nosso programa. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu gosto de saber que você, caro telespectador, está sempre sintonizado ao programa que você não perde uma edição sequer. Por isso, queremos que continue a mandar mensagens e sugestões do nosso Facebook. Informação TV Simbo e no número do telefone, 928-55-1641. Aproveitar para felicitar a Catila Rossana Miguel, que fará amanhã 30 anos de idade. Parabéns antecipados a Rossana. A Catila Rossana Miguel. Um abraço grande do tamanho da graça. Também aproveitar para mandar um abraço grande ao Cota Júlio Timuambo. Ele que está de parabéns, porque está sempre a assistir o nosso programa. Aliás, as felicitações são da filha Judite Timuambo. Um abraço grande do tamanho da graça. Quer para si, Judite, quer também para o Cota Júlio Timuambo. Um abraço grande do tamanho da graça. Meus amigos, angolanos de Cabinda ao Cunene de Benguela ao Luau. No Toma Sala. Ou seja, fiquem bem. Já pechou! Já그래imei lá! Já me olvide! . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL